Bom dia, muito bom dia, obrigado pela presença, então vamos mais numa manhã belíssima do Viva o Centro a Pé, nosso projeto aqui da Prefeitura, agradeço mais uma vez o convite aqui da Liana, estamos sempre à disposição, então hoje esse trajeto que vamos iniciar, só para a pessoa ir prevendo, vamos subir aqui pela rua aqui dos Antiquários, depois dobramos à esquerda aqui na rua do Alvoredo e subimos pela escadaria do viaduto Otávio Rocha, depois pegamos à esquerda a rua Duque de Caxias, vale a primeira parada no viaduto Otávio Rocha, vamos falar um pouquinho sobre o viaduto, depois a segunda parada é na Praça da Matriz, em frente ao Monumento de Castilhos, depois uma pequena parada em frente à Biblioteca Pública, já está sem os Tapumes, está linda, e depois descemos pela Voa da Ladeira até a Praça da Alfândega, onde vamos ver um ponto ali para falar sobre o prédio dos Correios, e depois encerramos no Museu de Arte, vou falar sobre o prédio, depois entramos e vamos até o terraço do museu e observar a praça e falar sobre a praça lá. Muito obrigado e vamos seguindo então.